Muito bem, galera. Seguinte, eu gravei um vídeo num fundo neutro. É importante que vocês procurem um fundo o máximo neutro possível, é na casa de vocês. E eu não vesti roupa nenhuma da cor desse fundo. Então, eu me preocupei em colocar uma camisa preta e uma calça colorida. Então, é o ideal que você não se vista da mesma cor da parede. Isso é uma coisa. E aí, o que eu fiz? Eu pesquisei no YouTube. Vamos ver aqui. YouTube. Qualquer coisa, chroma key. Então, bola de fogo, fireball, chroma key. E aí vai ter vários tipos de bola de fogo. Vocês têm que assistir e ver mais ou menos qual é o posicionamento do efeito que já está pronto. Afinal de contas, a gente vai fazer uma adaptação, tá? Bem, feito isso, a gente clica aqui em cima, youtube.com. Vai depois do e, antes do .com e coloca p, p, p de pato, p de pato. Dá enter. Ele vai pra esse site bem duvidoso, mas que não é vírus, tá? Vocês podem fazer o download aqui do vídeo numa qualidade boa. Fiz download, ele vai abrir com certeza um page click aqui. Você fecha. E ele já fez o download. Se eu clicar aqui, ó. Ele já fez o download até. Joia. Agora a gente vai usar o e-vídeo. Pra quem não lembra de usar o e-vídeo, vamos lá. Vocês vão ter que trocar a conta de vocês. Se você vai usar o Chromebook, você tem que ir lá nas opções de conta, né? Das configurações do Google e adicionar um e-mail entre o e-vídeo1.com.br e o e-vídeo29.com.br. Eu vou usar o e-vídeo 28, o e-vídeo 18, que eu gosto bastante de usar ele. Então, eu venho aqui no e-vídeo e vou clicar aqui, ó. E-vídeo.com. Entrar com o Google. Se você está usando um remote, né? Que não seja o Chrome ou um PC, é só entrar como visitante e vir aqui. Se for um Chromebook, você vai ter que fazer o login com o e-mail do Santo Ivo. Eu já vou falar pra vocês qual que é. Mas, ó. O e-vídeo 18, no meu caso. Não usei o 18, tá? Alba Santo Ivo.com.br. Porque já vai estar meio pronto. Eu aperto o Enter e a senha de qualquer outro e-vídeo, né? Seja o e-vídeo1, ou o 2, ou o 3, ou o 12, ou o 25, ou o 29. Tá? Até o 29. Assim é a mesma. É S maiúsculo, arroba, N-T-O-I-V-O. Santo Ivo com o arroba, ao invés do A, e o S maiúsculo. 1, 2, 3. Pronto, estou no e-vídeo. Não precisa colocar em português, não. A gente vai clicar em vídeo. E aí a gente vai fazer o upload das coisas. O que já tem aqui, não mexam, tá? Porque é de outros alunos. Correto? Então, eu vou fazer o upload em port. Eu venho aqui nessa nuvenzinha, em import. E tem que estar em My Media. My Media. Import. Browns to select. Ou se você salvou no drive, você acessiona o drive aqui. Mas daí você vai ter que entrar na conta do e-vídeo misturado com a sua. Então é melhor ir salvar no Chromebook. Tá? Em downloads. E eu coloquei aqui as coisas que eu baixei. Tá? E eu vou, então, carregar essas coisas que eu baixei. Eu baixei vários efeitos já para fazer a demonstração. E eu vou deixar lá carregando. Ele vai ficar azulzinho. Vai demorar um tempo. Dependendo da internet de vocês, isso demora bastante. Se for Chromebook, meu, deixa aí fazendo e vai fazer outra coisa. Vai no banheiro, vai escovar o dente, vai estudar, fazer uma licença de casa e depois volta. Quinze minutinhos aí. Tá? Eu também vou baixar o meu vídeo. Que eu gravei. Eu fui tonto e eu gravei em uma qualidade absurdamente boa. Meio giga. Mas tudo bem. Eu vou deixar carregando aqui. Vou dar uma pausa no meu tutorial e só vou voltar quando eles estiverem carregados. Bem, já carregou tudo aqui. Eu vou me colocar a partir do vídeo aqui. E eu já vou deixar cortado. Deixa eu ver. Eu entro, eu faço uma pose. Levanto a mão e tiro como se fosse uma magia. É aqui que eu vou parar. Vou clicar na tesourinha e eu vou pegar o resto disso e deixar pro lado. Se mais tarde aqui eu errar, eu só venho aqui e aumento de novo o que ele começou desde o começo. Tá vendo? Mas isso não é importante agora. Certo. O ideal era vocês terem feito esses movimentos depois de olhar os efeitos no YouTube. Tá? Escrever YouTube lá por uma aqui que nem eu mostrei no comecinho. Porém, vamos lá. Eu vou pegar essa esfera aqui de energia. Ela aparece. E fica se mexendo. Tudo bem. Eu vou tomar cuidado de deixar ela acabar e começar o tempo inteiro, né? Tudo que eu quero que ela apareça com movimento, vocês vão entender por que eu tô falando isso. Ela precisa estar cortada. Então, ó. Ela vai aparecer e vai subir. Opa. Ela vai aparecer e vai subir. E depois eu vou dar um golpe pra frente. Então, o depois eu vou dar um golpe pra frente, eu vou fazer separado. Então, ó. Primeiro, o aparecer. Levantar. E pronto. Então, eu vou colocar isso no começo da cena. Onde ela aparece, ó. Apareceu. Bem aqui. Ih, mas eu tô enxergando o verde. Tudo bem. Clica duas vezes na timeline dela, ó. Uma, duas. Vai abrir um monte de edição, né? De opções de edição. Transformar. Cortar, tirar som, animação, brilho, saturação, temperatura, linha de cores e chroma key. E também de lentidão, né? Slow motion ou fast motion. Nessa aba aqui de Color King, que é o famoso chroma key, a gente vai clicar nesse conta-gotas e vai clicar no verde. Pronto. Ela já não tá mais transparente. É a parte de trás, né? A parte verde. Eu vou voltar aqui no Transformar, pra deixar do tamanho que eu quero. Então, ela vai aparecer na minha mão desse tamanho aqui. Tá? Já vou salvar pra garantir que ela vai ficar ali, pelo menos. Mas não acabou, hein, ó. Eu vou levantar a mão. Legal. Então, eu clico duas vezes na ela de novo. Eu vou em Animação. Eu vou clicar aqui, ó. Pra ir pro começo. E aí, só vou conferir o movimento, ó. Minha mão levanta até ali. Então, no End Step dela, ela vai ter que subir até aqui. Tá? Ou esse deu certo? Solvei, né? Então, ela aparece e sobe com a minha mão lá. Subiu meio devagar, né? Podia ter aumentado ela aqui. De qualquer forma, agora eu vou dar um golpe pra frente. Então, eu vou pegar essa mesma... Esse mesmo efeito. Ctrl C, Ctrl V. E eu vou colocar aqui do ladinho. Ó. Esse vai ser o efeito que eu quero que ela faça. Que ela vá pra frente. Então, cliquei duas vezes. Vim pro começo. No começo ela tá aí. No final ela vai pra frente, ó. Pra essa parte. Vamos ver. Apareceu. Subiu. Foi pra frente bem tosco. Eu fiz isso muito lento. Fui muito ruim aqui no meu efeito, tá? Mas a gente consegue fazer melhor que isso. A magia do foguinho. Se tiver muita parte de introdução, pode cortá-la. Tem a parte que interessa, que é a parte do foguinho. Tá? Tá? Qual seria esse efeito aqui de Hadouken? Vamos ver se eu consigo copiar ele. Vocês viram que ele terminou? Eu já vou cortar aqui e deixar essa parte do lado. Em algum momento eu faço esse movimento de mãos. Deixa eu ver. Foi pra lá, foi pra cá. Então vai ser essa parte mesmo. Tá? Hum, chroma key. Cliquei duas vezes. Chroma key. Ok. Salvei. Vocês percebem que, ó, ainda falta cortar bastante coisa. Eu queria ir muito rapidinho, né? Olha também que ele vai ficar. Uff. E é isso. Vamos... Vamos posicionar ele certinho aqui. Uff. Clicando duas vezes. Em transformar. Vamos ver se vai dar certo. É. Deu. Deu mais ou menos. Outro efeito que eu posso fazer é o de levitar. Como que eu faria pra levitar? Eu posso colocar uma nuvem atrás de mim. Então pra isso eu vou cortar uma parte minha aqui e colocar em cima, porque eu vou aparecer na frente. E essa parte da nuvem eu vou colocar embaixo. E agora vem a parte complicada. Se eu aplicar um chroma key aqui na parede, eu não gravei com uma iluminação certa, nem com a roupa certa, nem o chão tá certo. Eu tenho sombras nessa parede. Vai ser bem difícil eu conseguir o efeito que eu quero. Então eu vou aplicar duas vezes em mim mesmo. Eu posso vir aqui, né, nesses efeitos. Eu vou deixar tudo mais brilhante. Com mais contraste. Com a saturação bem forte. Ok, vamos ver se vai dar certo. E agora sim eu vou aplicar o chroma key. Hum, não deu. É, eu errei feio no meu cenário, hein. Eu posso cortar a parte de baixo o máximo que eu puder. Cortar a parte da lateral o máximo que eu puder. Aqui também, se bem que o meu braço vai vir pra cá, né. Então eu tenho que prestar atenção nisso. E eu vou dar um enter. Opa, errei. E save changes. Pronto. Agora vamos ver se ele vai entender o tom aqui melhor. Entendeu. Não tá, meu Deus, que ótimo, mas tá melhor. Aqui em the fringe a gente pode alterar isso, ó. Mas não muito, senão fica estranho. Tá. Salvei as changes. Ah, ó, eu tô me movimentando bonitinho aqui agora. Clica duas vezes, ó. Em transformar. Pra movimentar o meu personagem. E aqui pra animá-lo. Essa é a parte que eu quero que voe, né. Então aqui é o começo. Então eu vou diminuir até ele fazer aquela pose. E ele vai voar só alguns segundos. Eu vou diminuir só o tempo que eu quero. Olha eu ali. Então clica duas vezes em mim. No começo eu vou tá aqui. E no final eu quero estar mais pra cima. Olha lá. Olha que tosco que ficou. Ficou muito rápido. Né? Ficou muito rapidinho. Bem, eu posso vir aqui e alterar isso no Snow, tá? Fazer ele bem mais devagar. Pra levitar direito, ó. Uiii. Né? Gente, fiz isso tipo chapolim colorado, hein? Efeitos muito toscos. Tá? Eu vou jogar mais um tutorial desses aqui. Mas é isso. Quando você acabar, você vem em finish. Dá um nome pra isso. Pode salvar em HD, não tem problema. Tá? Aqui você não precisa selecionar o drive, porque ele vai pra outro drive. E exportar. Ele vai demorar um pouquinho. Bem, demorou um pouquinho, mas tá lá. Tcharam. Clicou nesse link. Ele vai abrir aqui. Vocês podem fazer o download. Eu já liberei essa opção pra vocês, tá? Fez o download. Está na sua pasta de downloads. E agora você pode anexar ela onde você quiser. Sugiro jogar pro drive e depois jogar na tarefa. Correta. Tá? Vocês sabem fazer isso. Eu acho que sim, né? A gente vem aqui. Põe o drive. Aquele esqueminha lá. Agora, se vocês acharem outras formas de fazer efeitos parecidos, que tem a ver com a magia de vocês, TikTok, Instagram, Snapchat, qualquer outro aplicativo, vale, tá, gente? Podem usar outra plataforma. Eu tô ensinando aqui pelo iVideo que não é um jeito tão interessante assim de fazer esse efeito, mas dá certo meio chaves. Eu fiz rapidinho, tá? É isso.